Nós, estudos do Canal da Região, viemos hoje aqui na comunidade da Fazenda Aguiás, no município de Malhada, para conhecermos uma planta de um nome misterioso, que até então muitas pessoas não sabem o nome desta planta. E a gente veio até a casa da Dona Ana, vamos ter informação e procurar saber qual o verdadeiro nome desta linda planta que achávamos que era o IP. E você aí, pause o vídeo e descubra com a gente qual o nome desta planta. E aqui nós estamos já com a Dona Ana, ela vai falar para a gente aqui em relação a esta planta. Dona Ana, eu gostaria de saber da senhora, conta para mim a história desta planta, de quando chegou aqui, como é que foi? Essa planta chegou aqui, foi meu filho que trouxe ela, ela era pequenininha, numa vasinha, rica e boa. Aí nós foi e prontou em ela, mas nós não estamos sabendo o nome da planta, nós não estamos sabendo. Seu filho que trouxe, a senhora na verdade sabe mais ou menos, quanto tempo tem isso? Não sei, menos de 16 anos, eu acho que ela não tem. Ele é quem vai saber a idade da planta. Pronto, então já já a gente vai entrar em contato com ele, tá? Vamos tentar, na verdade, em contato com ele, para saber, na realidade, quanto tempo tem esta planta. Então, vocês aqui não sabem o nome desta planta, na verdade é que ela fica florida sempre assim, ou ela tem uma exceção, o nível dela e muitas flores nessa época, porque parece que caiu algumas flores, né? Caiu bastante. O nível da flor dela é em outubro. Ela só fica as flores, não fica folha, não fica nada. E depois é que vai saindo as folhas e sai a paz, a flor. Certo. E em questão de mudas, a senhora já tem, assim, uma experiência em como é que faz a questão da muda, do plantio? É questão até o tempo para nascer. Ela é a baje, a gente descasca ela, tira a semente, planta, tem que molhar todo dia, porque se não molhar todo dia ela não nasce, é um mês, um mês para ela nascer. Então é complicado, para quem quiser possuir uma planta dessa aí, tem que ter paciência. Trinta dias só para nascer? Só para nascer. E aí a gente vai cuidando dela, tira daquela vasilha, planta no chão, planta na frente da casa, planta no fundo da casa, tudo, ela fica bonita. Uma pergunta que eu vou fazer para a senhora é o seguinte, em relação a pessoas, principalmente mulheres, né, que gostam, chega, me dá uma muda dessa planta, como é que é isso aqui? Eu tiro a baje, a semente dor. Teve uma mulher que veio aqui, da lá, e quando ela chegou aqui, que ela viu a flor da planta, ela ficou muito coisa assim com a planta. Ô dona Ana, como é que faz para a senhora me dar uma muda dessa planta? Eu falei, essa planta só nasce a semente. E a senhora, tem a semente? Eu falei, tem. Aí fui lá, peguei a parte da planta dela, e aí você descasca ela, tira o caroço, planta ela, moia bem molhada, e nós com um mês. Até um que chega aqui, me pede, muda dessa planta. Deu um rapaz aqui, ele levou para a casa dele, plantou. Depois de plantar, ele, dona Ana, eu falei, oi, a planta nasceu, mas nasceu, eu falei, quanto tempo ficou para nascer? Um mês, mas eu estou muito alegre com a minha planta. Isso aí, e agora a gente vai mostrar. Tem baje dela aí, né, dona Ana? Tem as baje verdes, que era desse ano, que foi em outubro, que ela começou a produzir, e agora vai caindo as flores e vai nascer na semente. Essa é a baje, ela não é desse ano, ela tem a baje. Vamos mostrar aqui, vamos procurar a baje dela aqui, né, vamos acompanhar. Aqui? É. Gente, observe. Aqui é a baje dela. Olha, observe aí, para você, você que está pensando em adquirir uma muda dessa planta, como que a baje, olha a espessura da baje. Corta aí a baje. Mesmo com uma conexão ruim, tentamos contato com o filho da dona Ana. Pessoal, vamos tentar contato aqui com o Manuel Lino, conhecido como Tuca, filho da dona Ana, tá? Ele trouxe essa planta para aqui, para a comunidade de Aguiás. A gente vai tentar contato com ele aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ele está trabalhando, por isso que não está presente, mas a gente vai tentar contar. Chamando. Alô. Oi, alô, Tuca. Bom dia, Tuca. Bom dia. Aqui é o Mário Sérgio que está falando. Deixa eu te falar. Nós estamos aqui na casa da sua mãe, fazendo aqui uma reportagem em relação a uma planta que até então, o seu nome, ele continua restrito. Ninguém sabe ainda o nome dessa planta. E segundo ela, foi você quem trouxe essa planta para cá. Eu gostaria de saber de você. Quanto tempo faz isso que você trouxe? Você lembra mais ou menos o ano que você trouxe essa planta? Conta para a gente aí. Essa planta é o seguinte, eu estava trabalhando numa fazenda, na fazenda Marreca, e aí eu vi essa planta lá, e aí tinha uma mudinha dela bem pequena, eu falei com o rapaz que eu ia pegar, e foi, eu pude pegar, e eu peguei, e plantei aí, e isso foi em 1998. 1998. 1998, então, já está com 24 anos. Isso. Você trouxe ela bem pequena, você trouxe ela bem pequena para a comunidade de Aguiais. Na verdade, você nem sabia ou não sabe o nome ainda da planta, né? Eu não sabia, e até então, não sei ainda. Você tem conhecimento de alguém que sabe o nome dessa planta aqui? Não. Tem um rapaz que trabalhava lá comigo na época, eu perguntei, ele falou que não sabia. Tuca, eu quero agradecer aí por você estar falando com a gente, tá? Diretamente do seu trabalho. Obrigado por falar com a gente, tá bom? Tudo bem? A gente é um trabalho, tá bom? Tá ok, um bom dia, bom trabalho aí, viu, Tuca? Tá ok. A gente acabou de falar com Tuca, né? Conhecido como Tuca, filho da dona Ana. Dona Ana, deixa eu aqui, para a gente concluir, deixa eu falar para a senhora aqui. A senhora tem conhecimento, sabe de algum, alguém que sabe o nome dessa planta aqui já? Já, eu tenho a minha filhada, que ela sabe o nome, ela conhece a planta, não está sabendo o nome. Qual o nome da filhada da senhora? É Domingas. Domingas, mora aqui mesmo? Moro, ela mora aqui mesmo. Pronto, então a gente vai lá na casa da Domingas, vamos procurá-la e saber como é que ela descobriu o nome dessa planta. Você aí sabe? Então, arrisca. Então, saímos da casa da dona Ana, viemos aqui procurar a mulher que descobriu o nome verdadeiro desta planta na qual estávamos falando há pouco instante. E essa mulher, ela ama as plantas, cultiva aqui muitas plantas, tem conhecimento, tem bagagem do que a gente está falando. Então, Domingas, conta para mim e todos que estão neste momento assistindo a gente, como é que você conseguiu essa descoberta? Essa descoberta foi através de várias pesquisas que eu faço, que eu sempre vou estar pesquisando, estudando as plantas pela internet, sobre os IP que eu descobri o nome da Cássia amarela, uma planta que eu já conhecia, porém, essa descoberta do nome veio através disso. E a origem desta planta? E essa? Ela vem de onde, pela pesquisa que você fez? Essa planta, ela veio da Índia e da Sri Lanka. Certo, está aí você acompanhando aqui. Sobre essa planta, ela... Você tem conhecimento? Tem outros tipos dessa mesma planta em alguma cidade aqui, em algum outro local que você tem conhecimento? A única cidade que tem dela aqui é em Guanambi. Só em Guanambi que tem dela, que eu saiba. Eu já vi que é em Guanambi. Certo, eu queria que você só repetisse para a gente o nome verdadeiro da planta. A Cássia amarela, e seu nome científico é Evangelha farnesiana. E sua floração vai de julho até dezembro, e medindo de 6 a 15 metros de altura. Beleza, está aí gente, a gente trazendo tudo para você aqui no canal Tudo da Região. Essas informações, na verdade a natureza é bela. E lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva aí no canal, tá? Deixe o seu like, vai compartilhando aí, para que esse canal possa crescer o mais rápido possível. Vamos bater uma meta, colocar aí mil likes nessa reportagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho